Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. O Mandicast, nosso programa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, é onde falamos sobre temas variados da odontologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho dentro da área de ortodontia. Na ortodontia, nós vamos falar, eu convidei aqui, primeiro deixa eu apresentar meu grande amigo aqui, o professor Hideo Suzuki. Professor Suzuki, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite para poder discutir aí um assunto que gostamos muito. Bacana. O professor Hideo Suzuki é especialista, mestre e doutor em ortodontia, professor coordenador aqui dos cursos de especialização e mestrado em ortodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas e São Paulo. Também é membro da Associação Mundial de Implantes Ortodônticos. E olha só o que ele veio falar para a gente aqui. Você conhece a técnica ou o aparelho chamado MARP, que é a expansão rápida da maxila apoiada em mini implantes? Se não conhece, está aqui o especialista para falar sobre isso. O que é o MARP, professor? Primeiro, obrigado pelo convite, professor Marcelo, pela oportunidade de poder conversar um pouco a respeito desse assunto, que praticamente somos, diria, um dos pioneiros na técnica aqui no Brasil. Começamos em 2008 o conhecimento, mas efetivamente começamos a aplicar em 2012. E o primeiro caso tratado por essa técnica foi feito aqui na instituição. Então, é um orgulho para a equipe, para a minha equipe SZK, estar podendo participar conjuntamente desse trabalho de mais de sete, oito anos. A expansão rápida da maxila, temos relato desde 1860, mas efetivamente o grande movimento foi feito pelo professor Haas em 1961. e normalmente era aplicado para pacientes, crianças e adolescentes, onde a sutura está aberta. Esse é um movimento ortopédico, não ortodôntico, é um movimento ortopédico para tratar de pacientes que têm atresias de maxila. E até 2007, 2008, foi quando nós conhecemos a técnica MARP, apoiada em mini implantes, era exclusivamente para crianças e adolescentes. O que chamou a atenção foi a possibilidade de poder fazer essa técnica em pacientes adultos. Os pacientes adultos que têm atresia de maxila, normalmente têm indicação para fazer cirurgicamente. Isso chamou muita atenção da equipe, porque a pergunta é, será que existe essa possibilidade de poder fazer esse tratamento em pacientes adultos e evitar a cirurgia? Porque isso é uma cirurgia, diria, nós que somos ortodontistas, falamos que são cirurgias bem invasivas. E, normalmente, esses pacientes que precisam desse tipo de procedimento são pacientes de cirurgia ortognática e precisam de dois tempos cirúrgicos, inclusive. E aí é que nós ficamos animados com essa técnica. E ela, basicamente, ela funciona como? Ela é uma técnica ou ela é um equipamento, um aparelho, na verdade? É, então, a técnica, às vezes falamos a técnica, o procedimento de MARP e também chamamos o aparelho, o disjuntor também de MARP. Ora falamos o MARP quando se refere ao aparelho e ora falamos a MARP quando nós falamos de expansão de maxila. A técnica, basicamente, ela é feita, apoiada em dois mini implantes diretamente do lado da sutura palatina. Isso permite que a força desse parafuso seja incidido na sutura palatina, não de forma indireta. Até eu trouxe aqui, Rashi, né, que o professor lá da Universidade da Califórnia explicou, e eu achei bastante didático, né, para poder abrir a sutura palatina, e ele explicou usando o Rashi, né, que aqui seria a sutura palatina. E se você usar dentes e o osso alveolar, ela vai abrir em V. Por que não colocar dois mini implantes do lado da sutura palatina e romper? Então, a gente tem poucos efeitos colaterais sobre os dentes, né, com os dentes inclinando, porque quando faz a abertura da sutura palatina usando o dente e o osso alveolar, a recidiva é muito maior. E depois a abertura da sutura palatina se faz mais de forma paralela. E é uma, essa abertura, ela é demorada, é dolorida para o paciente? Não, normalmente não é, não. Porque, bom, para crianças e adolescentes, diria, é bem tranquilo. Para os pacientes adultos, eventualmente, por causa da grande quantidade de pressão, há um desconforto nos primeiros dias, né, e nada que um anti-inflamatório, um analgésico, possa minimizar esse desconforto. E demora? Claro que cada caso é um caso, mas em média esses pacientes ficam quanto tempo com o aparelho? A sutura palatina normalmente abre em um mês. E deixamos esse mesmo aparelho por mais seis meses e hoje deixamos, inclusive, né, os estudos recentes estão indicando para deixar em pacientes adultos até um ano. Porque isso tudo é novo, né, por isso que os estudos recentes, né, estão sinalizando outras alterações daquilo que nós estávamos fazendo. E muitos dos estudos estão sendo realizados aqui na instituição. Isso está sendo referência, inclusive, para onde nós aprendemos, né, que foi na Universidade da Califórnia, Califórnia e na Coreia do Sul, na Universidade de Yonsei. Que vocês mantêm até hoje em colaboração com eles, né? Sim, sim. Existe uma pesquisa que vai ser feita em conjunto, né, porque está sinalizando algumas situações que nós ainda não conhecíamos. Isso vai ser muito importante para a gente. E como que foi o início do desenvolvimento dessa técnica? O problema é que nós tínhamos o conhecimento da técnica, mas nós não tínhamos o material. E na nossa área, né, morna, odontologia de uma forma geral, nós temos grandes empresas, grandes indústrias, né, mas quando tudo é novo, praticamente nós não tínhamos nada para poder fazer aqui e a gente teria que importar tudo. Bom, aí eu sou meio pardal, né, assim, porque eu sou um ortodontista, diria que quando se empolga com alguma coisa, aí a gente começa a fazer. A gente fez tudo isso, diria, de forma bem laboratorial, né, fundindo as peças, soldando as peças, até que em 2012 nós encontramos com uma empresa que ela abraçou a nossa causa, que é a PECLAB, né, que inclusive tem uma parceria importante com a gente aqui, porque essa empresa, ela, se tiver uma boa ideia, ela oferece oportunidade para a gente poder levar lá e produzir essa peça. Isso é muito importante, né, e graças a essa empresa, né, o dono dessa empresa, o Sr. Paulo, ele disse assim, me parece bastante interessante, eu posso te ajudar? E as primeiras peças industrializadas foram eles que fizeram. E hoje nós temos o Marp, o aparelho disponível com todos os mini implantes. E a maioria dos ortodontistas hoje do Brasil usa os mini implantes fabricados e desenvolvidos pela gente aqui, assim, não só eu, mas muitos outros ortodontistas que se empolgaram com a técnica contribuíram para desenvolver esse disjuntor. Então, nós temos todo esse material disponível aqui. Então, para a gente finalizar aqui, a Marp, essa expansão rápida da maxila apoiada em mini implantes, qual é a grande vantagem que ela apresenta em relação à convencional, vamos assim dizer? Para crianças e adolescentes, é a oportunidade de poder fazer a protração de maxila para pacientes que têm pouco desenvolvimento terço médio da face. Então, as crianças e adolescentes estão em crescimento e têm deficiência terço médio da face. Então, nós utilizamos esses mini implantes apoiados diretamente no osso, né? Portanto, que hoje nós chamamos de movimento ortopédico puro, e não um movimento ortopédico indireto. Dente ou osso alveolar para depois fazer a protração de maxila. Então, indicação para crianças e adolescentes que têm falta de desenvolvimento terço médio da face. E pacientes adultos, né? Que nós só tínhamos a opção da cirurgia, né? Chamada SARP, né? A expansão rápida na maxila assistida cirurgicamente, né? E hoje, Marp é uma alternativa à SARP. Recentemente, alguém perguntou assim para mim, mas qual é o índice de sucesso para pacientes adultos? Eu disse assim, nós, aqui na escola e no consultório, o nosso índice está em torno de cada 10, 7 ser bem sucedido. E ele disse assim, mas e esses 3? E aí eu disse para ele assim, mas escuta, de cada 10, esses 10 eram cirúrgicos. Se nós estamos conseguindo tirar 7 de um procedimento cirúrgico, né? Eu acho que é esses 7 que tem o benefício da técnica, né? Os 3, né? A gente vai estudar ainda para poder avançar, para poder... Mas isso eu acho muito difícil, né? Mas, então, para pacientes adultos é uma alternativa para a SARP, né? Assistida cirurgicamente. Se a gente puder evitar, né? Esse procedimento cirúrgico, a gente vai tentar. Muito obrigado, professor Suzuki. Você viu só, olha só que legal. Mais uma novidade aqui. Nós discutimos com vocês essa nova técnica, bem recente, na verdade, que é a expansão rápida da maxila apoiada por mini implantes, que o doutor Suzuki aí desenvolveu junto com uma empresa dentro da São Leopoldo Mandique, junto aqui com alunos de mestrado de ortodontia, junto com especialização, junto com doutorado. Você é o nosso professor aqui pardal, então, né, professor? Obrigado por tudo, por ter explicado e por ter trazido essas histórias para que todos os ortodontistas e os dentistas que gostariam de conhecer e não sabiam, ouviram de você. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando sobre o assunto, né, que esse é um assunto que ainda tem muita coisa para estudar, muita coisa para desenvolver, não só sobre desenvolvimento de produtos, né, tecnicamente, mas também biologicamente, né, tem muita coisa para a gente fazer. Sem dúvida. Maravilha. Se você gostou desse nosso bate-papo, deixa o like aí, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandique para que você receba um novo alerta de que um novo vídeo está no ar. Um abraço.